Quase 46 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Esse número representa 24% da população. São pessoas que enfrentam diariamente dificuldades para usar o transporte público, fazer compras, estudar, trabalhar, se divertir. Uma realidade que, aos poucos, está mudando. Esse é o nosso assunto hoje e que também vai estar em pauta na 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O NBR Entrevista Especial começa agora. Bem, e para falar sobre os avanços e desafios na implementação de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, eu vou conversar com o Antônio José Ferreira, que é Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor. Ok, Carla. Muito bom também estar aqui dialogando com os amigos da NBR e falando acerca dos desafios, mas também das conquistas já obtidas na pauta das pessoas com deficiência no Brasil. Bem, secretário, a gente tem agora um vídeo da TV STJ que mostra justamente a dificuldade que é para um deficiente visual transitar pelas ruas de Brasília. Há 34 anos, a baixíssima visão de Paulo permite apenas a identificação da silhueta de uma imagem. Os movimentos são como vultos, bem distorcidos. Mas limitação nunca foi associada com a palavra dificuldade. Quando não está com um acompanhante para ir a um shopping, por exemplo, Paulo caminha sozinho. O barulho emitido pela bengala é uma alerta para as pessoas darem espaço, desviarem, o que muitas vezes não acontece. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou quando chegou no shopping? Falta de acessibilidade, as pessoas não colaboram, às vezes pisam na bengala, então são coisas que é ruim, entendeu? Atrapalha pra caramba. Paulo se refere ao piso tátil direcional. Essas faixas em alto relevo no chão, que servem para guiar a pessoa como se estivesse em uma trilha. Se neste shopping houvesse isso, ele andaria com mais segurança. Conseguiu reconhecer esse relevo no piso, Paulo? Sim, só que aqui é um piso alerta, não é um piso tátil. Isso aqui está me mostrando que eu estou próximo da escada. Só que aqui não mostra se é subindo ou descendo. No Brasil, a obrigatoriedade desses pisos com relevos é feita de forma independente nas cidades. O problema é que a lei não é cumprida em muitos lugares. Se tivesse um piso tátil, aqui pra mim seria legal. Esse corredor, por exemplo, não tem nada. Não, aqui não tem nada. Para saber a reação das pessoas, deixamos Paulo caminhar sem o cinegrafista por perto. A primeira pessoa abordada guiou Paulo até a saída. Este homem ofereceu ajuda. Você quer ir lá pra fora? Aham. Do shopping no centro da cidade, fomos até o Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek. Uma área de 110 mil metros quadrados e um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais em obra de reforma e ampliação, que duraram 17 meses. Com o cinegrafista Rogério Silva, Paulo Lafayette concordou. Deu uma voltinha no terminal para saber se está fácil a acessibilidade para uma pessoa com algum tipo de limitação. Eu estou num local que eu nem sei onde eu estou. Pra falar a verdade, não tem nenhum tipo de piso aqui. Eu teria que parar pra eu perguntar a alguém aonde tem um balcão de informações pra que eu possa me direcionar melhor. Eu queria um balcão de... onde faz o cheque? A pessoa vai seguir no final do saguão, pelas suas costas, ok? A pessoa vai virando à sua direita, no final do saguão, nas faixas vermelhas. Tá, mas aqui não tem nenhum piso direcional. E aí? Ao perceber a limitação de Paulo, uma outra atendente se oferece a guiá-lo até o local desejado. Eu estou aqui à sua esquerda. O senhor vai seguir... Pega pelo ombro, pelo braço? Pega no braço. É, o senhor vai fazer só o cheque? Aham. Agora, Paulo, que situação? Como é que você vai enxergar um piso vermelho? Parece até piada, viu? Como... é... não tem lógica. Porque eu não enxergo nada. Aí a pessoa chega pra você e fala o seguinte, segue o piso vermelho. É uma palhaça. É uma palhaça vermelha, né? No chão, como vocês estão vendo aí, o sangrafeista Rogério está mostrando. Pra você, tem que ser um piso tátil. Sim. Bom, secretário, como o personagem disse na matéria, parece piada, né? Mas eu acredito que é uma situação que se repete todos os dias aqui no Brasil, né? Olha, Carla, muitos investimentos já foram feitos nos aeroportos brasileiros. Mas um grande investimento que precisa se fazer a cada dia é a capacitação das equipes. Você veja, a moça não estava capacitada para informar um deficiente visual nem para conduzi-lo. Fica bem notável nessa... notório nessa matéria que a gente acaba de ver. Então, além dos investimentos na acessibilidade na infraestrutura, é sempre importante continuar trabalhando a sensibilização e a capacitação das pessoas que trabalham nos aeroportos. Essa é uma batalha diária de vocês? Ou seja, ter esse direito de ir e vir devidamente implementado? É uma batalha diária porque, embora você já tenha em muitos espaços acessibilidade arquitetônica, mas as pessoas ainda sabem pouco acerca das pessoas com deficiência e têm dificuldade em interagir com elas. Nós precisamos estar diariamente nesta luta sensibilizando, informando e mobilizando acerca desses direitos. Não basta só ter essa acessibilidade, as pessoas também precisam ter conscientização dos direitos que vocês conquistaram. Por exemplo, tem as vagas reservadas, tem a fila preferencial. É preciso ter consciência, né? Exatamente. As vagas reservadas para as pessoas com deficiência é uma conquista para facilitar o ir e vir desta pessoa. Estamos falando de vagas de estacionamento. E é muito comum encontrarmos pessoas que não têm deficiência ocupando estas vagas. Então, o governo faz muitas vezes o seu papel, a sua parte, mas é necessário que a população também ajude para que esses direitos sejam garantidos. Secretário, é possível ter uma visão otimista a respeito da acessibilidade no sentido mais amplo? É sim, Carla. Há 20 anos atrás, e olha que eu já me lito nesse tema há muito tempo, as pessoas sabiam muito pouco sobre acessibilidade. Sabiam bem pouco sobre acessibilidade. E quando se falava de acessibilidade, era apenas de acessibilidade arquitetônica. Física, né? É, acessibilidade física. Era uma rampa. Se pensava apenas que isto aí já estaria resolvendo todas as questões. Hoje, a população tem uma consciência maior. As pessoas já respeitam mais os direitos das pessoas com deficiência. E já sabem que não basta ter uma rampa. É muitas vezes importante também ter esta sensibilidade para atender bem as pessoas com deficiência, que estaria no campo da atitude, mas também garantir a acessibilidade comunicacional. A língua brasileira de sinais para que os surdos tenham acesso aos conteúdos. A audiodescrição para que os deficientes visuais também tenham acesso aos conteúdos, sobretudo os conteúdos que estão no campo das imagens. E o braile para que as pessoas cegas tenham acesso aos conteúdos escritos. Olha, ao lançar o programa Viver Sem Limite, o governo mudou a maneira de enxergar as pessoas com deficiência. O senhor disse uma vez, secretário, que o governo sai da lógica do benefício assistencial e passa para a lógica da garantia dos direitos. É assim que essa questão tem que ser encarada? Exatamente. O plano Viver Sem Limite, ele trouxe uma agenda de muitas ações em diversos ministérios para as pessoas com deficiência. E aí ficou não só as ações que foram cumpridas pelo governo, executadas pelo governo, mas ficou também um legado de sensibilidade, um legado de compromisso e de conhecimento acerca do tema das pessoas com deficiência. Então, hoje, dialogar com o Ministério da Cidade, que cuida da infraestrutura, dialogar com o Ministério dos Transportes, ou dialogar com a saúde, educação, assistência social, que estão no campo mais das políticas sociais, não tem trazido nenhuma dificuldade. As pessoas já sabem sobre a política das pessoas com deficiência, já defendem essa política. Então, o Viver Sem Limite, ele consegue, além de ações executadas, ele conseguiu internalizar, no âmbito do governo federal, a pauta das pessoas com deficiência. E isso ajuda muito para que, diariamente, possamos obter mais conquistas. Bom, eu queria que o senhor exemplificasse quais são as principais ações do programa. Olha, o Viver Sem Limite, ele trouxe ações na área da educação, sala de recursos multifuncional, ele trouxe no ensino superior, hoje, curso de letras libras em todos os estados da federação, para que tenhamos professores, intérpretes em língua brasileira de sinais, formados no campo das universidades federais. Ele trouxe acesso à educação básica, também o caminho da escola, onde os que pegam a criança em casa e levam para a escola. Mas, também, na saúde, ele trouxe a rede de cuidados e atendimento à pessoa com deficiência no âmbito do SUS, que estruturou os centros especializados de reabilitação, que vai desde o diagnóstico precoce até a reabilitação da pessoa com deficiência. Na acessibilidade, nós temos uma linha de crédito no Banco do Brasil, que facilita a compra de equipamentos de tecnologia acessível para as pessoas com deficiência. O Minha Casa Minha Vida traz residências adaptáveis, centros de cães-guia para o treinamento e adestramento de cães-guia, pesquisas na área de tecnologias assistivas financiadas pela FINEP. E são diversas ações que o plano traz e que melhora, na prática, a vida das pessoas com deficiência. São muitos avanços, mas pode melhorar mais, né, secretário? Pode melhorar muito mais, sobretudo, sobre o engajamento da sociedade. A sociedade, ela precisa estar mais engajada, ela precisa compreender a diversidade, ela precisa entender que a deficiência é um fenômeno que faz parte da singularidade humana da pessoa. Então, assim, é por demais importante esse engajamento e esse respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Tá certo, secretário. Daqui a pouco a gente continua, porque nós vamos fazer uma rápida pausa e voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, que hoje conversa com o Antônio José Ferreira, que é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Secretário, a gente vai conhecer agora uma biblioteca que fica na cidade de São Paulo e ela tem um acervo voltado para as pessoas com deficiência visual e auditiva. A reportagem é da TV NBR. Folhar um livro e mergulhar na história. Uma tarefa simples para quase todo mundo. Mas, às vezes, não basta apenas o prazer de ler. Significa ler, para mim? É a melhor coisa do mundo. Faz mais de 15 anos que quase toda terça-feira, Neuza vai até a Biblioteca Luiz Braile em São Paulo. Sempre garante livros novos para se entreter durante a semana. Em todo lugar tem pessoas que precisam de livros em braile para ler. O mesmo que não seja em braile, todo mundo precisa de uma boa leitura. Para muita gente, não dá para imaginar a vida sem os livros. Mas não é todo mundo que consegue ler em qualquer biblioteca pública, por exemplo. Para quem tem deficiência auditiva ou visual, as letras em tinta não bastam. Precisam ganhar corpo. Seja no som, por meio de audiolivros, que podem estar em CDs como esse daqui. Ou então, por meio do braile. Para quem enxerga só com os olhos, uma página em branco. Mas para quem usa a ponta dos dedos, são as portas da imaginação. A biblioteca tem mais de 3.500 exemplares, somando os formatos impresso e em áudio. Muitas das obras são impressas ali mesmo. A literatura infantil não fica de fora, com direito a desenhos e colagens. Os audiolivros também são gravados no local. Os voluntários dedicam uma hora por semana para ler as obras. Nelson está há 13 anos nos bastidores, editando as gravações. Mesmo assim vou comprar, respondeu o Ceylan a ela. Que creme era? Uma coisa que você está fazendo e você está vendo que é útil. Quem mora fora da cidade de São Paulo pode fazer empréstimo dos livros impressos ou em CD, também por correio. É o Secograma. A gente atende por volta de 2 mil usuários, contando-se usuários do Brasil e de fora, de alguns outros países. Ainda tem esse equipamento que funciona como lupa para quem tem baixa visão. Um dos objetivos é levar essas ferramentas de acessibilidade para as bibliotecas públicas tradicionais. Faz dois anos que um projeto qualifica 10 bibliotecas, duas em cada região do país. Esse seminário que aconteceu em São Paulo, debateu os desafios para intensificar o trabalho das instituições públicas de livro e leitura com quem tem deficiência. A gente está finalizando livros em formatos de leitura fácil, em formatos bilíngues, português, libras e que estarão disponíveis no site da biblioteca para que todas as bibliotecas públicas do país, comunitárias e pessoas com deficiência possam ter acesso a esse acervo. A previsão do governo é expandir a iniciativa para mais 17 bibliotecas do país. O investimento nesse projeto é mais de 2 milhões e ele é um investimento que quer garantir nesses 10 pilotos, nesses 10 estados onde está acontecendo, dois por região do Brasil, uma experiência, diagnosticar, uma experiência, trazer insumos, diretrizes para que a gente possa pensar num projeto mais amplo, nesses próximos anos, em que todos os estados brasileiros, os 26 estados brasileiros, mais do Distrito Federal, possa ter uma biblioteca referencial na questão de acessibilidade. Bom, secretário, é um sonho ter bibliotecas assim, né? Sim, é muito bom você ter o direito de ir à biblioteca, receber uma obra acessível, seja ela em braille, seja ela em meio digital. Então, isso é uma conquista das pessoas com deficiência e é por demais importante valorizar. Secretário, no início desse ano entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, né? E lá está garantido o direito de estudantes a materiais didáticos acessíveis, esse é um exemplo, né? O que mais essa nova lei traz? A Lei Brasileira de Inclusão é uma grande conquista para as pessoas com deficiência, é uma lei que tramitou aí durante 15 anos e que traz, dentro desse novo estatuto, diversos direitos e garantias, né? Além de acessibilidade em obras, livros, acessibilidade aos conteúdos da rádio difusão, nós também temos avanços no sentido, por exemplo, discriminar e citar discriminação por razão da deficiência hoje é crime, né? De um a três anos o indivíduo agressor, ele pode sofrer sanções. Como também não é mais possível hoje tutelar pessoas com deficiência, antes se tutelava para proteger essa pessoa. Hoje, só em casos extraordinários, negociais ou patrimoniais. A gente também avança muito na Lei Brasileira de Inclusão quando fica vedado de forma definitiva cobrar taxas adicionais na educação privada, mensalidades a mais ou qualquer outro tipo de taxa hoje fica proibido pela Lei Brasileira de Inclusão. Carla, são 127 artigos que traz muitos direitos para as pessoas com deficiência e a gente só tem que comemorar. Bom, falando em comemoração em avanço, o Brasil agora tem centro de treinamento de cães guia, não é isso, secretário? É uma política importante que nós temos estabelecido no âmbito do governo federal. É a única experiência conhecida no âmbito público no mundo. Nós temos um centro hoje funcionando a pleno vapor em Camboriú, Santa Catarina. Outro centro já funcionando em Alegre, no estado do Espírito Santo. E pretendemos esse ano entregar mais um centro que é aqui na região centro-oeste, aqui pertinho de Brasília, na cidade de Urutaí, no estado de Goiás. Olha só que bacana. Bem, o que o senhor considera como o maior desafio para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência? Carla, o maior desafio não é fazer a lei e colocá-la no papel, não é executar políticas públicas, o governo vem fazendo esse esforço. Acho que o maior desafio é fazer com que a sociedade se engaje nessa luta e fazer com que as pessoas respeitem as diferenças, respeite as pessoas com deficiência e ajude a estas pessoas diariamente a conquistar mais e mais. Bom, na quarta conferência dos direitos da pessoa com deficiência, vocês vão discutir aí políticas públicas com um olhar na transversalidade. Por que tem que ter esse olhar voltado para várias áreas? Por que isso é importante? Carla, na primeira conferência que aconteceu em 2006, nós quisemos dizer, e foi o tema da conferência, acessibilidade você também tem compromisso, comprometer as pessoas com o tema da acessibilidade. Na segunda conferência de 2008, nós tratamos acerca do desafio de implantar políticas públicas que desenvolvessem ações para as pessoas com deficiência. Na terceira conferência de 2012, aí nós fizemos um olhar sobre a Convenção da ONU, dos direitos da pessoa com deficiência, que no Brasil tem status de emenda constitucional, fazendo aí uma análise do que é que se tinha avançado de 2008, ano de ratificação da Convenção, até 2012. E agora a gente entende que a nossa agenda, ela precisa transversalizar com outras agendas, com agenda de gênero, por exemplo. A mulher com deficiência, muito mais discriminada. Então precisamos ter direitos para as mulheres com deficiência, o público LGBT com deficiência, os idosos que muitas vezes, pelo fenômeno da idade, da velhice, já começam a também ter restrições de mobilidade, em alguns casos já começam a ter também algum tipo de deficiência. Então nós queremos transversalizar esta agenda das pessoas com deficiência com as demais agendas dos direitos humanos, para que as pessoas possam ter muito mais direitos conquistados e que a conferência possa deixar um legado de diversas diretrizes que nortearão essa política para os próximos quatro anos. Essa é a expectativa para a conferência? Essa é a grande expectativa e estamos bastante animados para receber aqui em Brasília cerca de duas mil pessoas que estarão durante três dias debatendo e formulando ações para esta agenda. Está certo, secretário. Agradeço muito a sua participação aqui neste NBR Entrevista Especial e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Estamos sempre à disposição para dialogar com o público que nos assiste em todo o Brasil acerca do tema das pessoas com deficiência e das políticas exitosas que temos executado no âmbito do governo federal. Obrigada mais uma vez, secretário. Bem, outras informações a respeito do que foi conversado aqui basta entrar no site pessoalcomdeficiência.gov.br e para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí